Os medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está em flor e o mar não quer se acalmar Quando as foras do relógio se demoram a passar Nesse tempo não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti E espero em ti Quando você sente bem Ao teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor Nunca, nunca se esqueça que o mar não posso acalmar E eu sei o tempo certo na vitória te chegar Esse tempo é necessário pra te amadurecer Depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem melhor Pois só eu sei do amanhã Então recebe o abraço meu A tua vida cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Aleluia!